Bebê! 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 Mas o Senhor, o que for é a minha paz, O que for é o teu pé, O nosso é peço, O Senhor, o Pai, O deste pó que vem da própria boca, É! Como é que faz? A mãe é um pôr, O que é que se encheia? Quando a mamãe é certa, O que é que faz? Onde foi sério, O que era sem brincadeira? Como é que faz? Como é que faz? Onde será que faz?